Fala aí pessoal da Terabate, como é que vocês estão? Aqui eu falo o Davi e hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre a RX 6600. Uma placa de vídeo que tem uma performance animal e tá no precinho. A gente vai conversar um pouco mais se ela já vale a pena, pensando ali tudo que vem pra 2024. A RX 6600 é uma placa, basicamente ali, uma 3060. Ela é 7% mais lenta que uma 3060, mas ela tem um preço muito mais agradável, tem ali seus 8GB de RAM e consegue ser uma placa muito boa ali pro Full HD. Pra quem que ela vai ser uma placa boa? Se você é aquele cara que gosta de jogar títulos de esportes ou aquele AAA ainda no monitor Full HD, a RX 6600 vai ser uma placa muito mais do que suficiente pra você. Ela consegue rodar basicamente todos os títulos da atualidade ali, jogos AAA e tudo mais. Uma resolução Full HD ali no médio pro alto, você vai conseguir rodar todos ali perto de 60 FPS ou acima de 60 FPS. Então, ela é uma placa muito tranquila ali, é uma escolha muito segura. Se você é aquela pessoa que você quer saber de jogar e ter uma experiência boa, você não tá se preocupando com gráficos no Ultra e tudo mais. Você quer basicamente experimentar tudo que tem hoje em dia de jogos, sem se preocupar muito. A RX 6600, ela é uma placa muito confiável pra você e sem falar que ela é uma placa que consome pouco. Ela tem um TDP de 132 watts, ela é uma placa ali que a maior parte das fontes vai aguentar com muita tranquilidade ali. Se você tem uma fonte de 500, 550 watts, já tá de bom tamanho pra ela. Ela só usou um conector 8 pinos. Isso vai fazer com que você consiga aproveitar todos esses jogos AAA e tudo mais. Sem precisar se preocupar muito com o que você vai tá colocando ali na frente que ela vai dar conta do recado. Se você é aquela pessoa já que, ah não, eu já quero ir pro quad HD, eu já quero colocar as texturas um pouco mais no alto e tudo mais, aí talvez ela não seja a placa certa pra você. Mas se você é aquele gamer do custo-benefício e quer ali ter a melhor performance por real gasto, sem dúvida nenhuma, hoje em dia a RX 6600 é a melhor placa ali pra você adquirir. E é claro, aproveitar seus jogos sem ter muita dor de cabeça, sem pensar muito e simplesmente conseguir ali rodar tudo no Full HD, que na minha opinião tá excelente tamanho. Eu mesmo tendo PC pra rodar jogos em Quad HD e tudo mais, não muda o monitor do Full HD. Opinião minha, eu não sou jogador médio, eu sou um cara que fica muito mais socado em FPS. RX 6600 pra mim, por exemplo, seria uma placa mais do que suficiente porque eu faço. Então, eu recomendo ela e muito pra vocês. Em jogos, por exemplo, aqui com o Spider-Man Miles Morales, com tudo no alto em Full HD, sem ray tracing, ela tem aqui uma média de 83 FPS com 1% low de 50 FPS. Uma performance muito respeitável pra um jogo tão pesado que nem é o Spider-Man Miles Morales. No God of War também em Full HD, com tudo no máximo aqui, você tem ali uma média de 79 FPS com 1% low de 69 FPS. No Elden Ring, você tem ali uma média de 59 FPS com 1% low de 47 FPS. Muito bom também a performance ali pra um jogo tão pesado e você pode baixar um pouco algumas qualidades gráficas e tem uma performance ainda melhor com essa placa. No Red Dead Redemption 2, também com as texturas no alto e tudo mais, no Full HD, você tem ali uma média de 92 FPS com 1% low de 75 FPS. No The Witcher 3, com todos aqueles updates, né, que a gente teve de próxima geração ali, com aquelas qualidades gráficas que foram introduzidas no jogo, também ali no Full HD, com tudo no máximo, menos ray tracing, você tem ali uma média de 62 FPS com 1% low de 20 FPS. No Resident Evil Village, aqui a gente tem ainda uma performance ainda melhor com uma média de 191 FPS com 1% low de 126. Aqui foram reduzidos um pouco os gráficos pra conseguir uma média tão legal. E pra fechar, no Cyberpunk 2077, você tem ali uma média de 78 FPS com 1% low de 60. Ou seja, pro Full HD, essa placa destrói tudo e tá de excelente tamanho aí pra você que quer jogar esse jogo AAA. Não precisa se preocupar com os próximos lançamentos, já que se você não tá muito preocupado em qualidade gráfica, se você tá preocupado em ter uma boa experiência com o jogo, você pode baixar um pouco aqui e ali e você vai ter com certeza uma média acima de 70 FPS pra basicamente todos os jogos, com algumas exceções ali que vai ter alguma quedinha ou outra, dependendo do jogo. Mas no geral, você vai ter uma experiência muito lisa e muito tranquila no Full HD com RX 6600. Então fechou, pessoal? Não esquece de votar na Tera no Premium Reclama Aqui, a gente conta muito com a sua ajuda. E é claro, deixar aquele like, se inscrever no canal e comenta aí embaixo se você iria de RX 6600 e se não, por quê. Fechou? Eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!